Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? A gente tá aqui. Essa é a minha primeira live com demonstração em pintura em tecido. As alunas já estão chegando, os meus amores, saudades de vocês. Semana que vem a gente começa, Denise, Roseli. Olá, Kelly. Sejam bem-vindos. Camila, querida, de Americana. Vamos lá. Sejam bem-vindas. Hoje eu quero estar demonstrando pra vocês sobre as rosas que eu desenvolvi pra gente estar pintando de uma maneira dinâmica, mais prática. As rosas no extenso, pra quem tem muita dificuldade em estar conseguindo fazer os cortes, o sombreado. Aí eu acabei desenvolvendo umas placas pra estar ajudando a gente. Bom, oi, mãe. Então, vamos lá. Eu vou começar explicando aqui pra vocês. Sintam-se bem-vindas e espero estar aí atingindo a proposta que é passar essa rosa como vocês vão fazer. Nós temos o tamanho P. O tamanho P cabe três rosinhas numa toalha de lavabo, porque muita gente tem dúvida nos tamanhos. Aqui eu tenho o tamanho M. Tá vendo? Já são duas rosas com as folhas proporcionais ao tamanho. Botão, botão, olha, pra vocês verem bem a diferença. E nós temos a rosa G. Também cabe nessa toalha de lavabo e só uma rosa. Até caberia duas, mas aqui eu quis colocar a rosa e o botão virado. Hoje, eu vou estar aqui passando pra vocês a rosa M. Pra vocês terem uma noção melhor dos tamanhos das placas. Ó, P, M e G. Ok? Tudo bem, meus amores? Bem-vindos, saudades também, querida. Logo, logo a gente tá aí. Eu vou começar a elaborar o trabalho, desenvolver o trabalho e eu não consigo estar interagindo muito com o pessoal. Peço perdão, tá? Eu optei pela rosa M. Tá bom? Ó, uma toalhinha de lavabo em branco. Do jeitinho que as alunas chegam aqui. Oi, Prô, o que eu faço aqui? Então, vamos lá. Vamos fazer um trabalho de rosa bem legal. Começamos pela negativo da rosa pra formar o risco. A gente vai montar o risco. Eu vou utilizar o Camursa pra fazer isso puro, sem diluente, sem aquarela silk. Um pincel Pituá, esse é o da Condor 462, número 6. E eu vou hidratar esse pincel. Eu pego uma gotinha de água, coloco na palma da mão. E hidrato o meu pincel, deixando as sedas bem macias. Pra esfumaçar bem o nosso trabalho. Aqui, como base, eu vou tirar mais ou menos três dedos do barradinho da toalha. E um dedo daqui de baixo. Vou dar uma inclinadinha, ó. Certo? Apoio a placa. Pego o Camursa. Pego o Camursa. Tira o excesso no pratinho. Deixando a tinta uniforme nas sedas. Ok? Eu descarrego um pouco na placa, em movimentos circulares. E, sem pressionar muito, é leve, tá? A mão é bem leve. Em movimentos circulares, eu vou marcar aonde eu quero pintar a minha rosa. Aí, eu pego, puxo um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Eu vou marcar minha segunda rosa. E aí, tudo bem? Tá dando pra ver legal? Aí, eu venho com essa pétala virada. Vou jogar aqui pra dar um charme nesse risco. Eu tô prestando bem atenção no que eu tô fazendo aqui, tá, meus amores? Depois, eu prometo que eu vou respondendo. Eu vou ver tudo que vocês estão comentando. Muito bem. Com a placa... Na placa M. A placa M, ela cabe tudo numa placa só. Tem as folhinhas. Olha, tá vendo? Aí, eu já venho, ó. Posiciono as folhinhas. Uso esse mesmo pincel, tá? Limpo bem ele, tiro a sujeirinha do camurça. E aí, eu vou marcar as folhinhas. Aqui, eu coloquei três. Vou colocar mais uma aqui. Aí, eu já dou uma esfumaçada pra fazer um fundinho. Ó, aqui, eu sinto a falta de duas folhinhas. Eu pego só duas. Posso pegar essas duas, ó. Aqui, eu tô usando verde pistache, ok? Sempre tirando o excesso. E aqui, eu coloco mais duas folhinhas. Vem assim, ó. Nós estamos montando o risco. Certo? Muito bem. Aí, a gente vai reservar a placa. Tudo bem, pessoal? Olá! Obrigada, gente. Muito obrigada. Depois, eu vou estar passando pra vocês tudo. O material, os extensos, tá? Nossa lojinha virtual. Vamos começar a pintar a mão livre. Porque, assim, o extensio, a gente utiliza como um gabarito. Pra gente estar montando os riscos. E pra dar uma luz pra gente, pra dar um guia, num corte. Vou estar explicando agora tudo isso pra vocês. Mas a pintura, a gente faz na mão livre, ok? Pra gente fazer as folhinhas, a gente já tem uma base aqui verde, né? Vou fazer umas duas folhinhas pra vocês verem. A gente vem no pratinho. Coloca... Um pouco de diluente, tá vendo aí o pratinho? E umas gotinhas de aquarela silk. Faz uma pocinha, tá? É muito mais diluente do que a aquarela silk, ok? Mistura. Peço que compartilhem esse vídeo, essa live, nos grupos. Pra bastante gente poder estar tendo acesso a essa explicação. Se vocês estão curtindo, estão gostando, compartilhem pra mim, por favor. Bom, feita essa misturinha. Ó, e o que que eu fiz aqui? O verde oliva é uma tinta pra mim, é muito transparente pra eu fazer folhinha, tá? Eu fiz uma misturinha e já deixei pronto, porque assim, eu uso muito. Obrigada, Vera. Obrigada, viu, querida, por compartilhar. Tá sempre aí, me seguindo. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Vocês todos aí, viu, pessoal? Obrigada mesmo. Como eu tava dizendo, é que eu gosto de tá vendo também um pouquinho o que que eu consegui ver aqui. O verde oliva eu misturo com o verde pinheiro e já deixo prontinho, sabe? Quando tá acabando, mais ou menos, no meio do meu verde oliva, eu misturo o verde pinheiro, que dá um verde, assim, musgo escuro. Uma cor que eu gosto pra folha, tá bom? Então, mistura verde oliva com pinheiro, sempre na mesma proporção. Essa misturinha do diluente com o aquarela silk, eu faço uma base na folha. Eu preencho. Ó, pode preencher mesmo. Aqui eu estou usando um pincel de cabo amarelo, 454, lixado e podado. Ó, nem que saia um pouquinho fora, não tem problema, certo? Eu vou iniciar pela cor escura. Apenas de um lado do pincel, a tinta, pincel de pé, eu faço bem no centro da folha um traço e em diagonal eu varro para cima, em diagonal. Limpo o meu pincel, e do outro lado, eu venho do meio da folha para baixo, em diagonal. Tinta somente de um lado do pincel. Quando chega aqui no finalzinho, ó, eu faço uma vírgula, tá vendo? Pra formar a folhinha. Em seguida, eu venho com o verde soft. Ó, o que eu fiz com o escuro, eu faço o contrário com o claro. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada. Olá, querida Águida. Beijo. Bem-vindos, meus amores. Aqui na pontinha da folha, ó, eu ilumino com o verde soft. Gente, muito obrigada por compartilharem. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Vamos compartilhar, para que muita gente tenha acesso às dicas. Então, eu vou passar bastante dica legal para vocês pintarem do seu jeitinho, do jeitinho que vocês gostam. Se interessar, né? Se ajudar, essa é a minha intenção. Então, eu estou dando apenas uma base na folhinha. Vou fazer mais uma, para quem está chegando agora, para quem não viu. Vamos lavar o pincel. Pincel. Ah, e é uma por uma, ok? Não pode fazer, tipo assim. Eu vou encher todas com o diluente, depois eu vim todas com o verde escuro e depois... Não. É uma por uma, porque essa base do diluente vai estar ajudando a vocês trabalharem a cor clara e a cor escura. Pode dar um banhão mesmo na folhinha. Se eu coloquei o verde escuro para cá, então, procurem fazer a sombra tudo para lá, todas iguais. E aí, pessoal? Está dando para pegar legal? Está dando para ver legal? Se alguém puder, por gentileza, compartilhar no grupo de stencil, eu agradeço. E aí, o pessoal vai gostar. O que eu fiz com o escuro, eu venho com o claro, ó. Eu estou passando, quero deixar claro também, o meu jeitinho de pintar, o meu jeitinho de fazer. Espero agradar aí, pessoal. E assim, vocês vão estar fazendo em todas as folhas. Ok? Oi, Lu. Oi, Lu. Então, querida, eu compro as minhas em São Paulo. Eu também, às vezes, já comprei pela internet, já comprei. E eu não saberia te dizer. Essa que eu estou utilizando é da Dólar. Eu uso karsten também. Ó, está vendo? Porque eles têm esse barrado bem largo. Bom, vamos lá, então. Aqui, eu já vim... Opa! Aqui. Ó, as folhinhas... Todas foram preenchidas assim. Ó, aqui é a base. Aqui, elas já estão com uma segunda mão. Tem que esperar secar. Certo? Depois eu explico pra vocês. Vamos pra rosa agora. A nossa rosa M... Aqui tem o nome... Pathy Buoso, que eu fiz pra vocês saberem qual o lado direito, qual o lado esquerdo. Aqui. Tá? E pra vocês se situarem aqui, o lado que vocês estão fazendo. Nós montamos com o negativo. Agora, com a placa, você posiciona sobre onde você montou. Aqui tem rosê. Nesse rosê, eu vou colocar aquarela... Não, diluente, até encher bem a tinta. E umas gotinhas de aquarela silk. Vou pegar aqui um pincelzinho e fazer uma misturinha aqui. Beijo, querida! Beijo, irmã. Ai, meu amor! Amiga! Maria Júlia é minha amiga, nega. Minha amiguinha de fotos, de selfie. Né, amiga? Minha amiguinha... Minha amiguinha... Muito inteligente, essa menina. Beijo, minha amiguinha. Bom, vamos lá. Aí, com essa misturinha, vai ficar bem... Uma tinta bem gostosa pra trabalhar e bem úmida, pra gente poder fazer a rosa. Com o pituar, você vai poder colocar bastante mesmo, ó. Pode pôr bastante dessa tinta. Você vai descarregar bem no centro. Ai... Tá balançando a imagem aí? Ó, veja. Gente, é a minha primeira vez, tá? Peço desculpa aí pra qualquer... Imprevisto. A gente vai estar sempre melhorando. Beijo, Nilza, querida! Milza! Milza! Beijo, querida! Vai falando aí pra mim, Michele. Eu adoro meus fãs. Meus amores. Preenche, tá? Cuidado. Quando for pras extremidades, esse pincel tem que tá bem seco. Já tá com a tinta bem descarregada no centro. Ó. A Delaine falou que não tá conseguindo pintar rosa. Ah, Delaine. Essa você vai pintar, Delaine. Ó. Quando dá, assim, essas imperfeiçõesinhas, ó, vocês... Vem com o pincel, dando uma disfarçada aqui. Porque tudo depois vai ser na mão livre. Muito bem. Preencheu a rosa, ela tem que tá bem úmida. Aqui, ó. Uma rosa sem afetar. A gente vai posicionar os cortes. Mas, como? Ó. Primeiro, vocês tentam encaixar ele aqui em cima, ó. Nessas pétalas daqui de cima, tá vendo? Automaticamente, ele já encaixa aqui. Ó, tá vendo? Ela encaixa certinho. Eu tomo pela base essas partinhas aqui, ó. Essas pétalas aqui. Essa última, ela é de propósito, ela fica pra fora um pouquinho do risco que ela vai ser maior aqui. Aí, a gente vem com rosa bebê. Ó, rosa bebê, tá? Tira bem o excesso. Tira até no pano. Primeiro, a gente vem nessas pétalas do miolo. Aí, a gente levanta e tira essa marcação. Porque aqui, a gente já vai começar a definir como eu vou cortar essa rosa. Essa rosa, sim, ela é bem gostosa de fazer. E é pra quem também nunca pintou rosa. Tá? Não consegue fazer. Ai, que chique! Depois eu quero ver, hein, Sandra? Qual Sandra? Sandra Rosati. Ah, tá! Aí, a gente vem de um lado. Até nessa outra patinha aqui, ó. Certo? Ó, levanta. E desmancha. Ela esfumaça bem, tá? Tinta uma na outra, sem deixar marca. Eu fiz essa cor, porque essa cor dá pra vocês enxergarem bem legal. Então, dando pra pegar bem. E do outro lado. Desmancha. Desmancha. Até esfumaçar, terminar em nada. Aí, a gente vem com o negativo. Posiciona também, tá? E vamos marcar aqui, ó. Onde todo mundo tem essa grande dificuldade. Que era o miolo. E o cálice da rosa. Tá. Ó. Aqui a gente já aproveita pra marcar. A virada do cálice Com o rosê mesmo Aí a gente levanta Ó Desmancha Isso Porque eu já vou estar marcado aqui Onde eu vou fazer O meu corte do miolo Onde o pessoal tem bastante dificuldade Aqui O que que acontece com o estêncil? O que que é legal do estêncil? Aqui Você vai ter Onde você vai colocar a sombra Ele te mostrou Onde será O sombriado das pétalas Para depois eu cortar essas pétalas Aí a gente não tem dúvida Não tem como errar Né? Ela fica torta Aqui eu tô usando o rosa antigo Pode vir direto da tampinha Pega pouquíssima tinta Ó Pode até entrar aqui Nesses cortes Que depois a gente Vem com a plaquinha de novo Do negativo E agora a gente Começa Ó Sempre embaixo Ó Tá vendo? Ó Pego daqui Tira o excesso Eu quero deixar assim É Falar assim Pra vocês Que Eu Eu dou aula Dezenove anos De pintura em tecido E a gente Vê a dificuldade Das alunas Em tá Fazendo Todo mundo Quer pintar rosa Todo mundo Quer fazer Quem pinta Né? Quer Quer tentar É uma flor difícil Então Pra começar Eu achei Essa maneira Bem legal De tá Passando É só Ir por baixo Das pétalas E esfumaçando Tá vendo? Aqui tem Uma pétala Ó Esse lado Dela Eu deixo Mais escuro Olha como Ela já vai Formando Ó Tá aí Tem essa pétala Também Que tá Embaixo Dessa Michelle Você que Nunca pintou O que você tá achando O que você tá achando Tá dando pra entender? Ó Aqui É a viradinha Ó Deixa eu mostrar Pra vocês Ó A gente vai colocar Aqui Pra vocês entenderem Tá? Aqui É a virada Do cálice Então pra virar Eu escureço Embaixo Aí com o rosa BB Ó Eu acentuo O cálice Tá vendo como A placa Ajuda bem Ó Ela marca mais Deixa mais Marcada A rosa Mas pra quem Tá começando É mais fácil Pra começar A entender Pra saber Pra saber Onde eu vou Pra onde eu começo Até onde eu vou Ó Certo? Aqui eu tô Com o vermelho Profundo Ó Não chega muito Chega só um pouquinho Até lá Esfumaça bem Com o vermelho Profundo A gente Vem desse lado Que eu quero Mais escuro Pra eu não Deixar o excesso Pra lá Pra lá Eu só levo A sujeirinha Pra esse lado Eu acentuo Mais a sombra Ó Vou deixar Esse lado Mais escuro Aqui embaixo Nessa última Pétala Aqui eu quero Essa pétala Em cima Da folha Quando tiver Bem sequinha Ela Ela Vem Aqui a gente Tá ensinando Do começo De como montar Todos os passos Olha Esfumaça bem Pra não Ficar marcado Como Eu vou Voltar Com rosa Antigo Eu não sei Se vocês Estão Enxergando Aqui Aonde A gente Marcou Com negativo As pétalas Do miolo Eu vou Dar uma Acentuada Atrás Dela É muito Importante Você Está colocando O diluente E o Aquarela Silk Na tinta De base Pra poder Dar toda Essa Movimentação Esse degradê Esse Esfumaçado Nas cores O que faz Com que Esse esfumaçado Aconteça É Estar Com uma base Bem úmida E uma pintura Com uma sombra E uma luz Bem feita Bem certinha Ela fica linda Ah Mas eu não sei Fazer assim Eu não consigo Eu tenho dificuldade Então Vamos caprichar Na sombra Vamos caprichar Na luz E Com Praticando Pintando Quanto mais Vocês pintarem Quanto mais Vocês praticarem Mais Perfeito Vai ficando Eu tenho Exemplos De alunas Assim Tem uma aluna Minha Que fez Setenta Rosas A mão livre A rosa Dela Está maravilhosa É Praticando Mesmo Todo mundo Consegue Ó Aqui eu coloquei Marrom Para dar mais Uma profundidade Tá Eu gosto De acentuar Bem aqui No cálice Do lado De baixo Vou pegar Um pouquinho Do vermelho Profundo Estou dando Estou passando Para vocês Todos os detalhes Que aqui A gente consegue Ó Eu vou dar Um cortinho Está vendo Aqui Que eu fiz Aqui Eu dou Um cortinho Que essa pétala Está bem Gordinha Eu dou Um cortinho Nela Eu dou Uma disfarçada Aqui O pessoal Está gostando Bom Vamos agora Aqui Com O negativo Novamente Para fazer A parte Que eu sempre Falo Que é o mais Que a gente Tem mais Dificuldade Vamos acentuar Esse miolo Aqui Ó Eu pus Um pouquinho Só de rosa Bebê Ó Ela vai Ela vai Nascendo Está vendo Como ela vai Nascendo Ó Olha que linda Que gostoso Que é Ela está fazendo Ela está Se desabrochando Ela está Abrindo Vamos cortar Agora Eu vou Pegar Para o Corte Esse Pincel 421 Da Condor Número 8 Certo Vou Reservar As tintas Escuras E vou Vim Para a Tinta Clara Eu já Tenho Aqui O meu Rosa Bebê E a Minha Misturinha Aqui De aquarela Silk Com diluente Eu vou Pegar o Branco Eu coloco O branco Aqui Ó Para ele Não ficar Duro Que o Branco Ele Ele Fica Duro Rapidinho Se você Colocar Ele Quando terminar O seu Diluente Você pode Estar Colocando O seu Branco Aqui Que Ele Ó Olha que gostosinho Que ele Fica Ó Ó Tá vendo Fica bem Legal Para a gente Trabalhar Também É uma dica Bem bacana Para quem Pinta Né E o Branco É uma Tinta Que Tem hora Que dá vontade De chorar E é uma Tinta Muito Importante Então O que Que eu Vou Fazer Eu Não Vou Vim Com Branco Direto Eu Não Gosto Eu Começo Pego Um Pouquinho De Rosa Bebê E Um Pouquinho De Branco E Faço Uma Misturinha Aqui Ó Eu Vou Até Vim Com Mais Um Pouquinho De Branco Tá Isso Assim É Que Como Eu Tenho Assim Eu Gosto De Colocando O Branco Aos Poucos Eu Acho Que Fica Mais Fácil Pra Gente Trabalhar Tá Sim Querida Como Ela Chama Rosa Rosa Nós Temos Os Três Tamanhos De Rosa B M E G Tá O P Cabe Na Toalhinha De Lavado Três Desculpa Nilma Cabe Três Ó É que Eu Fiz Bem No Comecinho Do Vídeo S AP A M É Essa Que A Gente Tá Fazendo Tá E A G Ó A Diferença Do Tamanho Tá Pra Ver Ó Couve Uma Na Toalhinha De Lavado Prazer Maria Letícia Bem Vinda Espero Tá Te Agradando Muito Obrigada Querida Bom Vamos Cortar A Rosa Pra Corte Gente Ó Olha Só Ó O meu Pincel Não Tem Tinta De Um Lado Só Tem De O Outro E Ainda Só Na Quininha Ó Tá Bom Só Na Quininha Do Pincel Ainda Eu tiro Bem O Excesso Vamos Começar Aqui Ó Agora É carinho É Muito Carinho Peço Que Compartilhem O Vídeo Pra Que Muita Gente Tenha Acesso Pra Quem Não Conhece Meu Trabalho Pra Quem Não Me Conhece Eu Sou Patti Booso Eu Dou Aula Que É O Meu A Minha Maior Gratidão São As Minhas Aulas Minhas Alunas Me Inspiram Né E Depois O Público Que Acabou Me Conhecendo Tu Tá Fazendo Uma Mega E Eu Tô Amando Poder Tá Proporcionando Pra Vocês Ideias As Placas De Extenso Com Oportunidade De A gente Tá Desenvolvendo Agradeço Muito Poder Tá Em Parceria Com O Fornecedor Que De Jundiaí Que É O Day Art Olha Coloca Tinta Limpa O Pincel Aqui Agora É Só Vocês Observando Mesmo A Pegada Pegada De Carinho Bastante Envolvimento Aqui Ó Aquela Pétala Que a Gente Tem Bastante Dificuldade É Só Passar Nela Ó E Alisar Quando Vocês Vê Que A Tinta Tá Acabando Do Pincel É O Momento De Descer E Terminar A Pétala Lavou O Pincel Tira Essa Marca Aqui Ó Não Deixa Essa Marca Aqui Não Tá Vendo Não Dá Pra Fazer Rápido Não Dá Pra Pegar Aqui E Pá Já Fazer De Uma Vez Tem Que Alisando Tá Vendo Ó Aqui Aqui Misturei O Branco Com Rosa BB Ó Um Dois Fechei Aqui Já Já Fechando Colocando Pétalas Aqui Ó Ó Como que eu vou Pra cá Eu vou levar Agora No copo Essas pétalas Do bracinho Dela Eu tenho Que levá-las Pro copo Tá 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 Vendo Ó Ó Ó Um Pouquinha Tinta Ó Vamos pro Outro Lado Ó A minha A meu guia É a cálice Dela Aqui É Isso Aqui Ó Eu tenho Que levar Essas pétalas Aqui Nele Pra elas Morrem Aqui Atrás Dele Essa Aqui É uma Pétala Central Que Ela Vai Abrir Ainda Lace Silva Está Perguntando Se você Que faz Os Extensos Lace Eu Desenvolvo Eu Desenho E eu Tenho O meu Fornecedor Meu Fabricante Que faz Nós somos Parceiros Eu Passo Pra ele O desenho E ele Faz a Plata Tá gostando Nilma Da aula Gostando Dos trabalhos Gostou Dos projetos Do stand Fala Pra mim Aqui Olha Eu Dobrei Eu Virei Ó Agora Essa Pétala Ela Tá Embaixo Morre Aqui Tá Ó Ó E eu Vou Esfumir Sangue Tá vendo Molho Pincel Esfumaço Bem Agora Essa Pétala Aqui Ó Vou Jogar Ela Bem Aqui Ó Vou Descer Com Ela Pro Cálice Da Rosa Tá vendo Que Ela Tá Se Abrindo Ó Ó Sempre pegada Nunca pegar aqui Tem que pegar daqui Do corte A hora Que for Colocar o Branco Ou a cor Mais clara Que é a cor Que a gente Corta Rosa Aí sim Que a gente Vai subindo Pra ver Onde que Vai terminar Olha Tá vendo Pra parecer Que ela Tá se Abrindo Vamos Dar Uma Iluminada Desse lado Aqui Eu quero Mais claro Vou Vem Com Branco Ainda Aqui Ó Tá vendo Aqui Eu Volto Com o Rosé Ó Eu Acentuo Mais Pra deixar Mais Perfeito Aqui O corte Vem Até Com um Pouquinho De rosa Antigo Aí a gente Vai Vendo A necessidade Aqui Ó Ó Aqui Nós Estamos Passando Várias Várias Dicas Bem Bacana Muita Gente Já tem A placa Também Muita Gente Mesmo Graças A Deus Foi Um Sucesso É um Sucesso Esse Extêncio Também Por isso Que eu Acho Bacana Tá Aqui Com Vocês Passando Todos Os Detalhes Que É Foi Muito Bom Pra mim E Tenho Certeza Que bom Pra vocês Também A placa Tá ajudando Aí E aí Eu vou Voltando Um pouquinho Mais de Vermelho Profundo E Vem com Carinho Aqui Carinho Ali Agora Eu vou Dar Uma Iluminada Tá Que Essa Aqui Eu já Deixei Ela Prontinha Pra vocês Verem O Branco Puro Ó Só um Pouquinho De Branco Aqui Aqui Eu gosto De Acentuar Bem Ó Põe Uma Pétala Aqui Daí Ó Vocês Podem Tá Colocando Tá Vendo Aqui Põe Uma Pétala Aqui A gente Pode Pôr Joga Joga Um Pouquinho Aqui Vendo Dá Mais Uma Iluminada Nas Dobrinhas Aqui Também A gente Pode Depois Tá Colocando Uma Margaridinha Pra Disfarçar Aqui Que Essa Folha Queria Que Ficasse Embaixo Quando Secou A gente Vem Ó Um Pouquinho De Água Fumaça Lembrando Que Essa É A Minha Maneira De Tá Fazendo Tá Que Eu Fui Adquirindo Mesmo Pela Necessidade Nas Minhas Aulas Com As Minhas Alunas Aqui Você Pode Tá Colocando Ó Puxando Um Pouquinho Aqui Ó Com Profundo Aqui Ó Fazendo Um Charminho Aqui Ó Se Vocês Quiserem Ok Ok Muito Bem Aí a gente Vem com Rústico E Coloca Os Pestidos Aqui Pode Até Por Um Amarelinho Se Quiser Tá Ó Vamos Dar Uma Iluminada Aqui Ó Então Temos A Necessidade Aqui Ó Aqui Eu Vou Colocar Uma Pétala E Depois A gente Vai Deixar Esse Vídeo Né Michele Pra Todo Mundo Vê Quem Não Conseguiu Assistir Quem Começou Pegar Da Metade Do Meio Do Fim Bom Agora Rosa Pronta Gostaram Da Rosa A Rosa É Assim Que A A A A A A A Livre Vamos Partir Pra Esse Botão Eu Já Deixei Ele Adiantado Pra Não Estender Muito Aqui A Nossa A 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 aí, são todo mundo muito ocupado. Bom, vocês viram no comecinho, aqui ó, que eu montei o risco com os negativos. Na minha placa M, que tá tudo numa placa só, porque depois eu vou mostrar a placa G. Deixa eu já mostrar, que depois fica... A placa G, ela vem duas placas, porque não cabe tudo numa só. Vem essa placa, ó, que vem o botão virado, o botãozinho, as folhas, o galho. E vem essa outra placa aqui, ó, na G. Porque uma placa só não coube. Na M e na P, cabe tudo numa só. E vem mais os negativos. Então, aqui, ó, vocês vocês vão posicionar como a rosa, tá vendo? Vão posicionar a placa igual nós fizemos a rosa, vão preencher com a base do rosê misturado com o diluente, aquarela silk. Vão pegar o negativo. Aqui, que esse negativo é tudo cortadinho assim, por quê? Porque aqui é onde tem as dobras. As dobras, as dobras que a gente faz esse botão virado. E aqui tem a virada da pétala do meio. Então, aqui fica com a rosa bebê pra marcar. Quando vocês tirarem esse botão, que esse botão ele é meio chatinho, não dá pra gente desenhar ele. Teria que fazer mais placa, ele fica muito complicado. Quando vocês tiram o negativo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o rosa bebê, eu vou fazer aqui, ó, tá? Vocês marcaram, você viu que aquela placa lá deu pra marcar, vocês vão acentuar essa virada. Acentua essa. Aqui tem mais uma, ó, tá vendo? Com o rosa bebê. Vai iluminar essa aqui, que vocês vão ter já, marcadinho. Ilumina mais. E aí, essas pétalas aqui, ó, vocês vão pegar daqui, com o rosa bebê, no caso dessa cor, ó, e vai descer. Quando eu descer aqui, ó, faz, ó, você tá assim, ó, ó, é uma vírgula. Virou, levantou. Esfumaça. Ó. Tá vendo? Pega daqui, da ponta daqui dessa pétala, e desce e esfumaça. Essa pétala aqui, ó, como se fosse essa, tá vendo? Ó. Tem dúvida? Acesse o nosso vídeo. Tem também no canal do YouTube, a gente tem o canal no YouTube, a gente também tá trabalhando pra dar uma boa melhorada no canal, com uns vídeos bem bacanas, a gente vai tá trabalhando nesse sentido também. No meu canal do YouTube, Pati Booso, se inscrevam no canal. Lá tem várias dicas bem legais. Tem alguns convites pra você na aula, né, pra dar uma curiosidade no Ceará, de Porto Alegre, e o Gimirim também, na Brickeart. Esse foi o convite da Ana Thais. Ai, meus amores, olha, eu agradeço muito o convite de vocês pra eu poder fazer as aulas, aí, o workshop. Mas, gente, eu preciso me organizar pra isso, viu? Eu vou ser bem sincera pra vocês. Já me pediram, olha, eu fico até meio sem graça. Me pediram várias vezes, a mesma pessoa já me pediu também. Mas, como eu dou aula semanal, eu fico meio difícil de eu sair, sabe? Mas, eu tenho maior vontade, maior prazer de estar aí pertinho de cada um que pede. Vocês não têm noção como eu tenho vontade. Então, como eu não consigo sair, eu acabo trazendo vários artistas aqui pro meu ateliê também. É muito legal essa troca de sabedoria. Essa soma com as pessoas. Eu tô adorando tudo isso. Mas, eu vou me organizar, eu prometo. Né, Michelle? Eu preciso me organizar. É mãe, dona de casa, gente, é dona de casa, é mãe, é artesã, dá aula. É muita coisa pra uma mulher só. Muito bem. Aí, a gente ilumina com o branco. Vocês pegaram aqui esse botãozinho? Ele é chatinho, mas ele é tão lindo. Ele é chatinho, mas ele é tão gostosinho. Quando você pega o jeitinho dele... Aí vai. Olha aí. Eu achei, assim, ele mais prático pra tá fazendo, tá? Aqui eu estou explicando o meu jeito. Quero ser bem clara, viu, gente? Vocês ficam à vontade. Quem gostou, compartilha. Curte. Tá bom? Vamos agora. Terminamos. Aqui, aqui, como eu passei aqui, ó. Tá vendo? Todos os detalhes. Eu quero mostrar tudo. É uma aula bem perfeita aqui. Ó. Vamos voltar aqui e apagar. Mesmo porque já fica uma sombra. Eu estou utilizando tinta para tecido Acrylex. Porque, assim, é uma tinta que eu gosto. As cores tudo lindas. Que a gente precisa para os projetos, para as flores. E você encontra em qualquer lugar. Aqui... A Luciana está perguntando. O que você está usando para a sombra? Qual sombra? Da sombra do fundo do barrado? Eu usei camurça. Se for a sombra do barrado, tá? Que eu montei o risco com os negativos na cor camurça. A Maria das Paletas disse que não deu para ver de dentro. Mas também especificou exatamente o quê? Se foi o botão, o que você falou por último. Vamos esperar o que ela vai falar. Que daí a gente mostra de novo para ela. Para ela falar de novo, a gente vê aqui. Isso. Que não deu para ver, fala aí que a gente mostra novamente. É a nossa primeira live, tá, gente? Ó. Aqui na folhinha. Olha a diferença dessas duas folhinhas. A Luciana falou que é a sombra da rosa. Ela queria saber. A sombra da rosa eu usei. Rosé. Depois eu marquei os cortes com rosa bebê. E sombrei com vermelho profundo. E um pouquinho de marrom depois no miô. Vamos terminar as folhas. Para a gente deixar essa folha bem bonita aqui, ainda falta iluminar essas folhas. A gente volta depois de seco. Depois que vocês pintaram tudo aqui. As rosas, o botão. As folhas terão secado. Ou vocês podem parar. Tomar um café. Comer um pedacinho de bolo. E depois voltar. É até melhor. Vocês vão voltar com o verde da folha. Que aqui é verde oliva misturado com pinheiro. E eu já tenho essa misturinha feita. Que eu uso muito. Volto. Com o soft. Com o soft. E isso. Vocês vão fazer todas as folhas. A Rosana perguntou se o botão já está pronto. Ainda não. Só está pronto as pétalas. Maria pediu para mudar a exposição. Mas, ainda não. Falou exatamente o que ela não está conseguindo ver. A Nilza falou que foi a melhor live de rosa que ela já viu. Uau. Obrigada, meu anjo. Muito feliz, viu? Muito obrigada. Maria Letícia. Me explica o botão. Não entendi a pétala maior que está iluminada. Tá. Vou explicar. Tá bom, querida? Deixa só aqui agora, ó. Escurecer um pouquinho com o rústico essa folhinha. Só um pouquinho, ó. Em alguns pontos. Mudo meu pincel. E venho. E venho. Ó. Branco. Você consegue chegar um pouco? Eu vou tirar um pouco. Para mim. Vou tirar o rústico. Vamos tirar o rústico. Vamos lá. A tinta condition. Pode sim, pode sim, eu não tenho nenhuma tinta com cheiro ruim não, eu não sei se é porque eu pinto todos os dias, todos os dias eu pinto, todos os dias eu utilizo, e as cores que eu não utilizo muito, deixo bem fechadinha, as minhas tintas eu deixo tudo virado de cabeça para baixo, as minhas tintas ficam assim. Olha só, eu só jogo fora quando acaba, se ela fica dura eu coloco aquarela silk para diluir, e eu pego a minha tinta direto da tampa, pode ver, eu estou pegando direto da tampa, mas as cores que eu mais uso, que é branco, cor de base, quando acaba o aquarela diluente, eu coloco naquele recipiente, que é o rosa bebê, o branco, o verde soft, daí eu coloco no recipiente. Mas você pode estar misturando essas duas tintas, tampa bem, guarda, não fica colocando coisa nelas. Meio a meio. Quando o seu verde oliva estiver na metade, completa com verde pinheiro. É sempre um para um, é a mesma medida. Isso, então vamos para lá que ela não entendeu essa pétala? Esse botão, a gente vai preencher aqui, vai pegar a placa e preencher com a mesma base da rosa. Aí você vem com o negativo, ó, com o negativo, você ilumina essa pétala central com rosa bebê, os cortinhos aqui, ó, no botão tem essa quebra e essa vira. E depois, com o pincel e a mão livre, você desenha as pétalas, ó, jogando aqui embaixo dessa pétala maior. Aqui faltou uma, ó. Às vezes é isso que elas não estão entendendo. Que faltou uma viradinha, ó. Uma coisa completa, né? É. Ah! Uma pergunta com a Eliane, o nascimento. Ah! Que falou, quero beijo. Mil beijos pra você, meu amor. Essa mulher é, nossa, eu adoro essa mulher. Ela que abriu a temporada de workshop aqui em Jundiaí, no meu ateliê, com as belíssimas flores, hortências e rosas. Foi, a gente criou uma amizade muito linda a partir daí e ela me ajuda muito. Gosto bastante de conversar com ela e ela é uma artista que eu adoro demais. Gostou, meu anjo? Gostou, meu anjo, beijo. Michelle, bateria fraca, 20%. E agora? Tá, nós já vamos terminar. Tá acabando a bateria aqui, gente. Vamos para o acabamento. Aqui na placa, a gente tem essa sépala desse botãozinho aqui, ó. Depois, uma hora, eu faço esse botãozinho pra vocês, tá bom? Hoje não vai dar mais tempo. Aí, a gente posiciona ele aqui, ó. Bem aqui. Nessa pétala aqui virada. Embaixo dela. Venho com essa misturinha de tintas. Ó. E ilumina aqui as pontinhas pra cá. Ó. Ah, meu amor. Amo-te. Ela é muito divertida. Carioca, né? Carioca, samba no pé. Dança e dança, gente. Dança fogo aqui ainda. Ai, minha tinta. Bom. Só porque ela é, viu, gente? Também. Aqui agora, eu vou colocar um cabinho. Ó. Vamos fazer pro pessoal ver que legalzinho que é também a mão livre, ó. Misturar com um pouquinho de pistache que eu já tenho aqui. Ó. Vou colocar entre essa aqui, ó. Uma sépala, ó. Ó. Aí. Tchum. Vira. Ó. Fica mais charmosinho. E vamos colocar agora aqui um galho. No galhinho, a gente pode estar diluindo a tinta com aquarela silk. Ó. 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 Joga aqui, tá? Aqui. Ó. Termina essa pontinha. Aqui tem umas folhinhas menorzinhas. Cuidado sempre na hora de... A gente pode estar colocando, ó. Aqui. E agora? Deu pra enxergar bem? Será? O pessoal tá gostando? Vamos colocar aqui, ó. Vamos pôr uma aqui, ó. Será que eu não coloquei esse celular virado errado? Então, tá. Ó. A gente joga folhinhas. Folhinhas soltinhas. Mini folhinhas. Aí, a gente liga essas folhinhas. Ó. Aqui eu coloquei o verdinho, coloquei a aquarela silk e agora eu joguei um pouquinho de rust. Ó. 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 Tá vendo? Tá vendo? É interessante, depois de seco, bem seco, vocês podem ver, se tá necessitando de dar mais uma iluminada, ó. Aqui eu tô sentindo que... Aqui é o 4-2-3-0. Um pincel bem molinho pra fazê-lo seco, ó. A gente vai fazer mais videozinho aí pra vocês, explicando outras pinturas, né? A Flávia quer saber quando que vai ter outra porque ela não quer perder por nada. Avisar antes que ela não perder. Ai, que legal. Flávia, obrigada, querida. A gente tá aí num... É... Numa organização, né, a Michelle? Pra avisar direitinho que nem nós fizemos ontem, nós já avisamos, né? Colocamos como evento. A Rosana pediu pra no final você tomar os pincéis que usou. Tá. Eu vou te pedir pra passar tudo de novo porque o pessoal não tá localizando lá nos comentários e nos subscritos. Tá bom. Agora eu quero aquela minha plaquinha de rendinha. Não disse que nada foi. Oi. eu quero dar o fundo pra finalizar, tá, gente? Você lembra uma redondinha, Mi? Não, não. que eu fiz será que ela não é? Não. É pior que... aqui eu queria dar um fundo com uma rendinha assim, ó, gente. tá vendo? Eu separei ela. Mas é tanta coisa que eu mostrei pra vocês. Não, não tá lá fora. Eu separei ela aqui. bom, mas tudo bem. Era pegar a rendinha aqui, posicionar e com camurça em movimentos circulares fazer esse acabamento aqui, ó. Ó, esse acabamento. Tá bom? Então, pessoal, a minha proposta era essa de estar passando pra vocês essa live de como a gente monta o risco desde o início com barradinho em branco pintar as folhinhas e pintar as rosas o botão e fazer esse acabamento. Eu... Vocês podem estar colocando margaridinhas aqui podem estar fazendo várias outras mais charmoso com fundos e tudo mais. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, os meus trabalhos que eu fiz. Pra gente finalizar, olha, aqui eu fiz em azul com a rosa grande essa daqui é uma toalhinha de lavabo em tons azuis aqui eu fiz em tom amarelo com esse tecido maravilhoso da Ibirapuera Têxtil esse aqui pode ser um porta-carregador de celular ou uma lixeirinha de carro aqui eu fiz aqui eu fiz as toalhinhas de lavabo para vocês terem noção dos tamanhos das rosas M G e P e esse pano de copa ele foi pra mega artesanal de 2000 e 2000 e o ano passado 2017 com as rosas G e ele é todinho com extensio a Silvana está perguntando se os detalhes são feitos com extensio e aqui esse daqui sim com extensio que eu separei pra mostrar pra vocês e e ai ele sumiu não sei o que aconteceu aqui porque é só você posicionar ele ele é uma rendinha redonda é que nem um crochêzinho e você posiciona e bate com camurça então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado dessa live foi a minha primeira vez eu eu agradeço a Michelle que veio aqui comigo que está trabalhando comigo nessa nessa parte da página está me ajudando bastante a gente está podendo fazer esse trabalho mostrando pra vocês esse trabalho bem bacana da pintura em tecido e essas placas vocês encontram na minha loja virtual www.patibuoso www.patibuoso.com.br muito obrigado pelo carinho a gente pergunta se você manda para todos os estados sim para todos os estados com você dá uma entradinha na minha loja virtual querida conhece meu trabalho tem projetos e as placas tem um canal no youtube para quem não me conhece espero ter agradado vocês a Maria eu dou aula aqui em Jundiaí aula presencial e e tem o canal no youtube com dicas e essa é a minha primeira live a Ana pergunta se a renda também é sua sim é minha também é minha aqui estão as placas P MG e a renda ela voou não é possível a gente coloca uma foto depois sim tá põe nos comentários a foto da renda a Marlene tá pedindo um beijo e você não dá beijo para ela beijo Marlene querida as pessoas perguntando como faz para comprar os moldes a gente então faz um post novamente né com a página certo isso espero ter ajudado vocês com essas placas viu gente eu quero deixar claro que esse é o meu estilo de pintura meu jeito de de fazer e para quem gostou muito obrigada quem gostou por favor compartilha esse vídeo a Nilson colocou quer mais live ficou ótima ai que bom ficou gente ai que bom tem muitos comentários vários elogios muitos agradecimentos também muito bacana se você puder então mostrar as cores e os consejos tá nós utilizamos para fazer aqui esse trabalho os pincéis da Condor Pituá 4 na série 462 todas as numerações quando você for usar verde não usa o mesmo pincel ok utiliza um outro pincel é para fazer rosa para branco para corte de rosa só para mente para os cortes eu utilizo 421 da Condor número 8 número 10 número 6 tá são os que eu mais uso para preencher fazer as bases eu utilizo que nem da folhinha quando é a mão livre eu utilizo pincel cabo amarelo podado para luz seca eu utilizo o pincel 423 da Condor futuramente estarão todos na nossa loja virtual é que ainda eu não tive tempo de colocar esse material na loja eu tô com ele no meu ateliê para as alunas mas assim que eu tiver me organizando aqui organizar melhor as coisas aqui aí a gente vai estar colocando na lojinha também os pincéis que mais meus amores tem pedido também de pó de maçã que você tem para maçã ah que legal vamos fazer um dia a gente Leilinha Braga tá bom querida Leilinha pode deixar mas eu tenho um vídeo de maçã aqui na página bem legal mas eu acho que minha mão ficou meio na frente que eu percebi mas dá para dar uma pegada lá e é isso aí né meus amores espero que vocês tenham gostado aí do meu trabalho tá bom espero que vocês tenham gostado das explicações pegou aí bem as dicas qualquer dúvida você vai mandar né qualquer dúvida é põe aí no comentário qualquer coisa ok então é isso aí meus amores uma semana abençoada um final de semana maravilhoso para vocês muito obrigada beijo tchau Obrigado.